Olha meu cochorro, 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 cochorro Deixa eu deitar com o cochorro, vem cá cochorro Cochorro Ah, cochorro Não, não bate no cochorro, Snake, seu monstro Então vamos lá, deixa eu tomar um banho Eu tô nojentão, né, cuzão? Aqui tava na ação Faz um tempinho que eu não jogo Metal Gear, viu? Só fizemos uns dois dias Então bora Opa, mergulho, vambora Eu não preciso fazer nada aqui na base, né, deixa eu confirmar Eu tô com equipamento por enquanto suficiente Eu tava querendo economizar recursos aqui por enquanto Eu preciso chamar mais cara, porque qual que é a parada? Eu preciso crescer a minha base, né A base tem um esquema aqui que é o Instalações da base E eu preciso dar um jeito de melhorar as instalações Antes de qualquer coisa, a plataforma de apoio Eu preciso fazer tudo, ó Preciso fazer todas as plataformas Mano, eu preciso ir lá pro cenário pegar item, né Essa é a real Então beleza Aqui uma hora atualiza essa parada Eu vou chamar o helicóptero Deixa eu ver que missão que a gente vai fazer Tem umas paralelas pra fazer E tem principais Extrair o caneirinho perdido Extrair o soldado errante da MB1 São próximas E o cão azarado Cão azarado A gente tem duas missões De 30 mil E uma de 60 mil Acho que pra aquecer Vamos fazer todas, velho É importante fazer isso aqui Então beleza Então eu já tenho aqui o que eu preciso Eu quero o meu helicóptero agora Pode vir o helicóptero Aqui Conchorro E aí, mano Arremesse o cara Quero arremessar ele Arremessa Tá Esperar o helicóptero chegar Que armas que eu tô? Tô com a minha A minha metalhadora Tô com a minha pistolinha Tô com a minha caixa Tá bonito Eu vou extrair o tal do carneiro Antes de tudo Tchau, cochorro Tchau, cochorro Cochorro Tchau, cochorro Tchau, cochorro Tchau, cochorro Me dá tchau, cachorro Tchau Falou Vambora Embaricamos no helicóptero E agora vamos descer lá Nas missões A dúvida é escolher entre o D-Dog Ou a Quiet Cara, foda-se peito Eu prefiro o cochorro Quando vai ter vídeo do game da Evi Tycoon Cara, eu preciso gravar De verdade, José Neto Mas é que tá com duas séries rolando Simultâneas E eu ainda tô me adaptando A real é que eu preciso fazer Mais de seis vídeos por dia Pra trazer todo O conteúdo que eu quero trazer E eu acho que mais de seis vídeos por dia É um pouquinho de exagero Então Eu tô pensando ainda Como é que vai ser Pra eu trazer todas as séries que eu quero Vai ser um pouquinho difícil Bruninho Se você comprar pra mim Um óculos Rift Me chama lá na loja da Rockets Que eu colo É sério Só avisar Antes Aviso pro Truto E avisa pra mim Que eu vou lá Ai Miguel, né Você tá me zoando Até parece Mas se você fizer isso Eu juro Aí me chama na Rockets Que eu vou lá Pelado Dar meu brilquinho pra você Beleza Cadê? O que é isso aqui no teto, velho? Ó que viagem, mano Os caras pensaram em todos os detalhes Da porra do jogo, né? Beleza Vamos lá Missões Opa Missões Ganhou bônus diário Foda-se Carneirinho perdido Soldado errante E o cão azarado São as três missões extras Que eu tenho E de lista de Caralho Eu tenho muita missão principal Alto escalão soviético Forças de ocupação Reforço, recuo Anjo de asas quebradas A gente vai fazer a lista De operação paralela Vamos extrair o tal do carneirinho Extrai o carneiro Que foi separado do seu rebanho E acabou no posto avançado Ok Tem um landing zone bom aqui O perigo dele é bem baixo Então vamos descer lá Eu vou Deixa eu ver como Eu vou de cavalinho Equipamento tá ok Veículo tá ok Eu tenho aqui Item pra cabeça Não tenho nada pra cabeça Então vambora, amigo Tá todo um esquema aqui, jovens Tá Beleza, bora Vamos descer assim que possível Foda-se Não precisa esperar Esse cara de noite Nem de dia Batif, você tá postando Quantos vídeos por dia? Rizou? Eu não tô postando Fixo Mas a média tá sendo Seis vídeos por dia Batif o coração Já saiu do controle O que? Não entendi Virablas Não saquei Começou agora Jogar sim Comecei agora Os cara falam Agora todo mundo Quer me dar um óculos Justo só pra eu dar o brioquinho Meu brioquinho Não vale isso não Bora Ok Beleza Vai ser tranquilo Vai ser tranquilo Esse aqui do carneirinho É um nível bem baixo A gente vai fazer só pra aquecer Aqui Mano Mad Max É muito bom Você vai curtir Hoje tem live Mad Max Também aqui Depois do Metal Gear Então fiquem de olho Mineração automática Olha que beleza Que beleza Caralho Ganhei recursos pra cacete Sem fazer bosta Nenhuma Cadê? Binóculo É ali meu objetivo? Aparentemente sim Ah eu já invadi essa base Ela é de boa Ela é grandona Cavalinho Você vai ficar aqui Então eu preciso Extrair o carneiro Que está perdido Por aqui Certo Aparentemente meu objetivo É aquele ponto Confirma produção Vamos dar uma olhadinha aqui Vocês estão me enxergando bem Tá de noite no jogo Não sei se fica muito escuro Uma recompensa chegou Graças ações da sua equipe Acesse recompensas Para aceitá-la Eu clico aqui Vamos ver o que eu desbloqueei Bônus diário Que delícia Ok Bora Então meu objetivo Oficialmente está aqui Oficialmente eu preciso Achar um tal de um carneiro O que eu vou fazer? Vai ter que a gente Ter que achar o primeiro alvo aqui Rolar uma interrogação E ver o que a gente escuta Falar sobre o tal do carneiro Vamos tentar fazer Sem matar ninguém Certo? Calmou Tá Tenho que me concentrar aqui Para fazer o bagulho De maneira consciente Dá para subir aqui? Queria subir nesse aqui Amigo Sobe nele Isso Garoto Tá Eu não tenho visão De nenhum soldado O que Vou te falar Que me preocupa Um pouco Ali Achei um Finalmente Tem um cara ali Tem um soldado ali É bom eu ter uma noção Mais ou menos De onde estão os soldados Tá vindo um caminhão Tá de noite Ele não vai me ver Provavelmente Vai passar por ali O caminhão Acho que vai dar para marcar Quando ele passar Não deu A gente tem um guardinha Aqui na beira da água Eu diria também Que se pode ter um guardinha Aqui perto Dessas barracas Aqui Eu estou ligado Que ele fica um pouquinho Mais para lá Ah tá Minha equipe de inteligência Está me ajudando também Então se eu colocar isso aqui Eu provavelmente tenho Alguns pontos aqui Que eu Com alguns inimigos marcados Tomar cuidado Para vir por aqui Preciso achar o tal Do carneirinho Para cá Fica na moral Opa O caminhão provavelmente Está parado aqui ainda O que pode me dar Um pouquinho de dor de cabeça Eu não estou querendo Trocar tiro com esses caras Uou Muito barulho Tá Temos material biológico Por aqui É bom eu pegar Temos metal aqui É bom eu pegar Nossa Fazendo um barulho Do caralho O ângulo não ficou muito bom Para mim Subir nesse lugar aqui O tal do carneirinho Está aqui Mas a real é que eu não sei Exatamente onde o carneiro está Isso me atrapalha um pouco Temos um outro O caminhão está indo embora Opa 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 Fui visto Fui visto Ok Me fudindo Mas consegui marcar o carro O caminhão vai passar Então é bom eu sair daqui O mais rápido possível Se por acaso Esse guarda vier até aqui É até melhor para mim Mas ele não veio É óbvio que ele não veio Deixa o caminhão passar E ir embora Foi bom Tchau Pegar aquele guarda lá do fundo Ele pode me entregar Qualquer problema Que eu posso ter por aqui E talvez eles já saibam Onde está o carneirinho Que é o que eu estou procurando No final das contas O tal do carneirinho Que perdeu O rebanho Vem cá amigo Não tem nem tempo de reagir não Ih, olha um guarda ali Aquele guarda ali Eu não quero ele não Desembucha Tá Ele tem um especialista aqui Dorme filho Vai dormir Vai dormir Dorme Isso Boa noite Ok Eles tem um especialista aqui Isso é bom para eu mandar Para a minha base Eu só preciso achar O tal do especialista Que normalmente não é muito fácil Mas se eu identificar ele Que nem eu fiz com esse cara Agora É automático O Snake já fala Isso deve ser o especialista Vem cá Vem cá amigão Desembucha Tá Eu não quero saber do especialista Onde é que estão os outros O mapa atualizou Então eles Olha ali Caralho mano Eu estou muito na visão dos caras ali Tem dois Puta que pariu Tem dois ali do outro lado também Eu queria evitar usar A minha arma com silenciador Pelo menos por enquanto Eu ia deitar todo mundo Na base da porrada Porque aí fica bonito Para caralho Olha o que eu estou passando Sem nem ser visto Pelos caras aqui Aqui dali Eu vou ter que deitar Na pistolinha Errei Vem cá você amigo Sem tempo de reagir Vai 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 Desembucha Diamantes Tá Mais nada para falar Adeus Boa noite Amiguinho Tem mais esse cara aqui Para pegar Acorda Acorda Vai 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 Acorda 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 Vem cá você Desembucha Material processado Onde é que está a galera Foda-se Pode dormir Boa noite É só boa noite Vocês estão vendo É um boa noite Três do outro Velho Rolou só um tirinho Na pistola Por enquanto Dois né Porque eu errei um Puta Nossa Só de eu ter errado Esse negócio Eu não vou ter o bônus De 100% de precisão Momento de tristeza No meu dia E o cara estava parado Isso que é o mais ridículo Mas tudo bem Normalmente tem cara aqui Velho Tenho que tomar um pouco De cuidado Como é que rola Aquele slow motion Aquele slow motion Lá é a senhora apelação Esse negócio facilita Descrotamente o jogo Ih deu ruim Deu ruim Deu muito ruim Tempestade de areia Tempestade de areia Deu muito ruim Caralho velho Tempestade de areia Veio do nada Do nada Pior que o carneirinho Mesmo eu não achei A tempestade é boa Porque os caras estão marcados Então tipo assim Na real Foda-se Será que eu consigo pegar Esse daqui Eu queria muito Cair na cabeça De um deles E pegar eles Mas tudo bem Não vai rolar Vamos fazer o seguinte Será que eu consigo Ter visão aqui Peguei um Ok O outro Tá aqui Moscando Vem cá Vem pra cá Vem pra dentro Vem pra dentro Vem pra dentro Vem pra dentro Porque o cara tá ali Dorme vai Pegar o outro otário Ali que tá ali Que merda Vem cá Vem cá Fase inteira dormindo Eu não achei A porra do carneiro ainda Caralho Não achei o carneiro Velho Meu Deus do céu Calma Tem um guardinha Ali na frente Deixa eu ver Mano O tal do carneiro Eu não achei Isso que é o desespero Tem um cara Marcado aqui Que eu marquei Tem outro aqui No fundo Também marcado E tem um especialista Aqui na frente Ih caralho Quem me achou É aquele ali Calmou Arma na cabeça Apagou Cadê o especialista Eu quero o especialista Especialista Esse aqui da frente Aqui ó Carneirinho Eu vi alguma coisa De um carneirinho Aqui ó Tá Aquele é meu objetivo Agora Corre Eu não sei porque Eu vi alguma coisa De carneirinho Aquele ali Especialista Que eu quero enviar Pra minha base Boa Cheguei Peguei Mandou um Desembucha Cadê os outros Foda-se Dorme 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 Que você vai voar Amigo Já é Vai pra base Pronto Time GG Então O foda é que vai chegar O caminhão Velho E o caminhão Eu não vou ter muita opção Se não matar os caras E na real Não é o que eu quero Ah não Extrair o carneirinho É quando eu coloco Em qualquer lugar aqui Ah caralho É quando eu coloco Em qualquer lugar aqui É Eu vou ter que ruxar Agora pra encontrar O Carneirinho Porque eu mesmo Não tô achando não Mano Eu não estou achando Os soldados também Pelo jeito não sabem Então eles não capturaram A porra do carneiro O carneiro que se É ali ó Aquilo ali é um barril Não sei Preciso de um lugar Que me dê visão Mano Senão vai ser foda O pior caminhão Vai chegar E eles vão acordar Os outros caras Entendeu Isso vai me dar uma dor De cabeça do caralho Porra do carneiro Tem algum lugar aqui Que eu não tô achando Dá uma plantinha Aqui Vamos pegar Como é que merda Hein Gente Gente eu não sei Onde é que tá A porra do carneiro Isso aqui é um bagulho Que já é a segunda missão Que eu me perco Muito grande Nessa mesma base Ih caralho Fiz barulho pra caralho Aqui também Não vou nem apagar ele não Como é que desce É Ipton Não Não é Ipton Aqui amigo Parou Parou Desembucha Materiais processados Onde estão os outros Se eles não me encontram nada Desapaga Então amigo Caralho mano Gente Socorro Cadê a porra do Do ovelha Do carneiro Que pariu Eu tenho que subir Em cima das casas Pra ver se eu pego Um ângulo de visão melhor Porque eu não enxergo Carneiro nessa merda O pior é que ele pode Estar do lado de fora É isso que eu tô entendendo Ele pode não estar Aqui dentro Ele pode estar Do lado de fora E eu tô matando Essa galera Eu troco de nada Que merda né Que pariu Acho que eu vou chamar O cavalo E vou ficar dando Um rolezinho Com o cavalo Talvez seja melhor Que isso aqui Ponto de entrega Não faço ideia Do que é isso Deixa eu ver Se você ficar imóvel Enquanto estiver Sob uma caixa de papelão E um ponto de entrega Alaranjado E um posto avançado Você será transportado Para outro ponto de entrega Ah tá Ah entendi Que aí eu entro Numa caixa E fico ali parada E os caras me levam Como se eu fosse um Uma carga E o carneiro Que é bom ou nada Procura no mapa Eu vou ver no mato Opa Eu vi barulho Olha aqui ó Tem guardas aqui Ali é o carneiro ali Achei Achei porra Carneiro do caralho Apagou Apagou também Tchau Carneirinho Carneirinho Dor Vai embora amigo Vai embora carneirinho Cara eu vou pegar Esses dois malucos Eles estão com equipamento Boladão velho Eles devem ser bons Vou pegar eles dois também Já é Então Pegamos o carneirinho Fizemos a primeira missão Já vamos aproveitar Que a gente está por aqui E vamos fazer a segunda missão Vai tudo Já mandei todo mundo Que era pra mandar aí Vem cavalito Tá vindo Enquanto isso Não 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 Tira 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 isso aqui Tira Eu tenho mais missão secundária Deixa eu ver aonde Lista de missões Paralelas Aqui Tenho a extrair soldado Errantes da base Ok Então ponto D É o meu próximo objetivo Vamos no cavaluxo Não é pé de pano Pé de pano é zica Né mano Caralho Gosto muito do pé de pano Vai pé de pano Acelera Vamos lá Já resgatar mais um soldado Olha quantos carneirinhos Carneirinhos Pé de pano Quando ele vê carneiro Ele atropela o carneiro loucamente Ele não está nem aí Foda é só o urso A única coisa que o pé de pano Tem medo nesse jogo É de urso O urso é foda O urso apareceu O pé de pano Entra no desespero Gente eu vou jogar um tempinho De Metal Gear E depois disso A gente vai jogar Mad Max Ok Então vamos jogar As duas coisas O que é que o Metal Gear É jogo de zoeira Não Spiff É meio de zoeira Ele tem uma parada Meio humor Meio zoeira Mas ele na real Ele é um jogo bem sério De espionagem E tal Só que ele tem um pouquinho De brincadeira também Então tipo assim Tem uma cartunização Meio que uma satirização Assim no bagulho Ele é muito tenso Mas tem bastante alívio cômico Sabe É bem legal mano Metal Gear sempre foi assim né Tinha um boss No Metal Gear 3 Que era um velhinho Uma sniper E tipo Você tinha que matar Esse velhinho Era mó difícil Ele ficava no meio do mato Era mó foda Achar o cara Só que Se você pegava o seu Playstation E avançava a hora do play Acho que era um dia Se você avançasse um dia Na hora do play O velhinho morria de velhice Tá ligado Era muito da hora Você não precisava matar o boss Era muito foda Uou Vale a pena Me enfiar por essa base Aqui na loucura Acho que eu vou enfiar Foda-se Só um cavalo Gente Passando Peraí Que eu tô meio perdido Tá Calmou Tem guarda ali Eu vou tentando Sem fazer muito barulho Se por acaso eles me verem Eu acelero loucamente Vou conseguir ó Deitadinho Na surdina Alex Tá me tirando Bora Gente O que tá acontecendo No chat aí Eu não tô entendendo Tô vendo vocês falando Ah não dá atenção e tal É comigo? Vocês tão bravos comigo? Ô porra É sério que eu Eu vim pro lado errado? Mas dá pra subir aqui ó O único defeito Esse jogo realmente é bem Não defeito Assim É de propósito Mas é meio chato Ele é meio difícil De se movimentar Pela Pera Ih Fodeu Será que eles me acharam? Acho que não Eu vou passar na loucura aqui Foda-se Na moral Já consigo mandar um headshot daqui ó Ó Ó Não Errei Já era Corre Corre cavalinho Corre cavalinho Não Eu não tô atacando Gente Não me enche o saco Vai Caralho mano A base tá entrando Em modo de combate Ali e tal E tipo Eu tô cagando Pros caras Eu quero só passar por aqui Deixa eles entrar Foda-se Fala na bunda deles Achei uma Puta Não achei uma brecha ainda Ah Eu não queria ter que seguir Essa estrada inteira Mano É uma estrada gigante Velho Caralho Mas vamos lá Vai Foda-se É mais fácil Eu fazer o caminho certo Do que ficar tentando inventar Vai cavalo Desce Desce Caralho Mano Os caras tão mandando míssel Caralho Que loucura Os caras são muito loucos É um cara no bagulho Um salve aí pra porto seguro Caralho Que saudade Que eu tô de porto seguro Eu vou visitar aí Qualquer dia Eu já fui Acho que umas 4 ou 5 vezes Pra porto seguro Na época De trabalhar na forma Era bem louco Gostava muito de porto Terra boa É por aqui Corre cavalinho Corre E não vamos entrar em nenhuma base Quanto tempo Esta live está online Já vai fazer Algumas horas Já vai fazer uma hora e meia Já Mas foi uma hora de FIFA 15 Que nós estamos jogando aí Olha os caras Os caras jogaram Míssel loucamente Lá Perdemos ele Que zotário Que zotário Pare Câmbio QG Câmbio Tá Aqui é uma cidadezinha perigosa Mas foda-se ela Ó Só na deitadinha Dois Na Puta que pariu Mano é muito longe O bagulho Não devia estar de carro Sei lá E tem uma torre ali Torre de guarda Acho que consegui Passar aqui por cima Beleza Consegui fugir Tá tranquilo Tá tranquilo Eu acho que é no final Dessa estrada aqui Meu objetivo Deixa eu ver É Aqui nessa estradinha Tem um marcador Aqui do cara Que eu tenho que Extrair Certo Ele tá ali naquela Marca D Posso seguir pelo mapa Pela estrada Por enquanto Se eu ver alguma base Eu vou na surdina Né senhores Extrair Extrair Soldado errantes DMB1 Beleza Tá Ok Será que é ali Naquela base Qual a chance Ah é como se estivesse Ali no topo É como se estivesse No alto Dessa montanha Aqui Que engraçado Que ponto estranho Pra ter aquilo ali Pior que se pá Eu preciso ir lá Pra pegar aquele radinho Não sei se missão secundária Precisa também Dá pra subir Ah tá Já achei um lugar Pra subir ali Talvez Vamos ver Tá Não é aqui Tá bem estranho Tá bem estranho Tá bem estranho Não faço ideia De como é que eu chego Naquele ponto ali em cima Não faço ideia Ih caralho Caminhão Fica de boi Cavalo Tenho que me esconder aqui Senão ele vai me ver Tá Eu vou até aquela base ali Foda-se Vou ver o que eu consiga apagar Gente ali Mas o ponto de início da missão Tá aqui em cima Cara Ai Eu não sei o que é pra fazer Em teoria Dá pra subir ali Uma teoria né Porque na prática Não tá me parecendo Muito viável não É aqui? Será? Ah Achei Caralho Tá na minha frente aqui E a hora que vira pé É mais fácil Beleza Que isso? Fudeu Caralho Que que foi isso mano Caralho 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 Que aquilo ali mano O maluco correndo Vem The Horse A gente tem um objetivo Pra pegar E ele é bem mais rápido que eu Mas não que você Mano ele tá fugindo velho Olha que loucura E é um bicho todo esquisitão mano Fudeu Os caras me viram Puta Fudeu muito hard velho Porque o filho da puta Tá fugindo Por meio da base deles Nossa Deu muito ruim Na moral Eu preciso apagar esse filho da puta E ele não parar de fugir Ele derrubou meu cavalo E eu vou morrer Ah fudeu mano Caralho Eu vou ter que limpar essa base aqui Foda-se Vou apagar a base Então inteira Eu tenho que apagar a galera da base mano Foda-se Eu vou ter que matar todo mundo Senão eu não vou conseguir fazer nada Cadê? Tem um filho da puta lá em cima Atirando em mim Tá agora cadê o filho da puta? Ele tá perto de mim Será que ele tá me caçando agora? Mano Que merda velho Caralho Não faço ideia do que aconteceu Não é pra chegar perto dele Tá Me falam que não posso chegar perto O que que é isso? Olha a porra da luz ali Foda-se Ele correu pra cá né Eu vi ele correndo pra cá O pessoal falou que eu não posso me aproximar dele Ok Pensa agora pra eu achar esse bosta Fodeu né Eu devia ter marcado ele Será que ele vai voltar aqui pra cima? Mano Que merda que foi essa Na moral Eu não esperava que o cara Ia ser um bicho bizarro Tá ele tá por aqui Calma Ele tá por aqui Olha ali Olha ali ó Eu consigo marcar ele? Marquei Beleza Tá como é que eu vou levar ele pra casa? Esse é o ponto né Filho da puta mano Não para de correr Eu não sei o que eu faço pra derrubar esse cara Eu não vou conseguir extrair ele com full tom pelo jeito Eu vou ter que tirar o helicóptero Ah fodeu mano Me pegou de novo Eu não posso matar ele pelo jeito né Meu objetivo é extrair ele Cavalo Vem 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 cavalo Eu quero reiniciar Eu não quero matar o brother Na moral Eu não quero perder esse cara Como é que eu Pera 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 Que eu acho que dá pra voltar o último checkpoint Aqui Eu não posso matar o cara Que merda No máximo 30 metros que pode chegar perto Como assim? Eu não entendi ainda Se chegar perto dele ele corre Ele tá aqui ainda Ok Então eu não posso chegar perto Perto dele Beleza No máximo 30 metros Eu matei gente Desculpa Do meu tio Eu tenho 5 tirinhos aqui Foi agora antes de eu vir perseguir ele por aqui Ele tá por aqui já Ele tá bem perto Tá Eu tenho aqui Opa Ele me viu? Viu né Ele é muito rápido Pra acertar o tranquilizante Na cabeça A não ser que eu tivesse Slow motion E o close quarter Quando eu chego perto dele Ele me apaga Ele é mais rápido que eu Olha ele Olha ele Achei 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 Volta aqui pela esquerda Que a gente já decorou O caminho dele Ah já era Aprecionei muito Vai 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 Pega ali Ó Dei close quarters Ae Cacete Dei close quarters Opa Não vai levantar não Ah já era Full tone nele Ufa Conseguimos gente Depois de cagar uma vez Na outra a gente acertou Boa bichinho Isso garoto Muito bom Muito bom Muito bom Conseguimos Porra Não era difícil Eu fiquei em choque aqui mano Caralho Não apagou Apagou Beleza Eu acho que eu ainda consigo fazer um Eu acho que eu ainda consigo fazer uma última missão Deixa eu ver aqui que missões para alas que a gente tem O cão azarado Estraia o prisioneiro mantido pelo inimigo Dizem que ele é altamente habilidoso Tá meio longe Então o que eu vou fazer é solicitar um helicóptero por aqui Tem um ponto de encontro bem perto Tempestade de areia bem agora Sério Pariu Fudeu Não tô enxergando nada Cavalinho Vai descendo na moral aí Que eu acho que você consegue Você é o pé de pano zica Eu acho que você consegue Ah Não deu Tá muito escuro Não deu pra ver Calma Continua no checkpoint Só vou ter que pegar o cara de novo Eu vou ficar bem puto Mas não Conclui a missão Provavelmente ele vai ter salvo Depois da missão Vamos ver Fez a missão Fez Beleza Já tô na missão Solo Blá blá Deixa eu fazer a marcação dela aqui no mapa Já tá feito Eu preciso só solicitar um helicóptero Num ponto de encontro aqui perto E não ir saltando que nem um maluco na direção de... Ai Calma Vamos na moralzinha Sem pressa Sem pressa Carrega a munição Desce do bagulho aqui E vamos Tá por ali Demorou Gente a qualidade do bagulho tem que tá Tem que tá bacana da live Porque eu estou transmitindo em 1080p Com um programinha bacaníssimo aqui Que é o X-Split Acho que tá ficando legal Acho que tá ficando divertido Cheguei Só esperar o helicóptero agora E para a próxima missão Senhores Porra Mas foi foda hein mano Destruiu uma base inteira Pra capturar um cara E eu matei todo mundo mesmo Matei Matei a galera na base Falei Foda-se É nóis Tá vindo o helicóptero Olha aí Que bonitinho o helicóptero Vem porque eu preciso de vocês Pra fazer a próxima missão E a gente vai fazer Essa última missão secundária E vamos fazer alguma Alguma missão principal Ok Dá tempo de fazer duas missões E a gente joga o Mad Maxzinho Do amor Ok Eu sei que vocês querem muito também O Mad Max Pode vir amigo Para aqui Deixa eu entrar Boa Partiu Ahm Espera subir Aí eu vou precisar ver o mapa né E aí ele vai ter que me dar opção De pousar ali Patife é você mesmo Arroba Patife Aonde? Não sei No chat Sou eu Sim Matou até o cara Que não era pra matar Desculpe Patife Você me deu um Em jogos de corrida No canal Sim Eu pretendo trazer o Need for Speed Para a gente de Kars Não Jogando no volante Também não Pega 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 Na hora que a gente parar De jogar o Metal Gear Ela Ela provavelmente vai ter Se atualizado Tá Eu posso escolher onde eu quero Atensar agora ou não Missão Lista de operações paralelas Caralho Veio muita missão paralela Na moral Ah Deu preguicinha hein Vou fazer uma missão principal Foda-se Vamos fazer Ah Deixe-me ver Deixe-me ver Deixe-me ver Bom Segui a sequência Tem a alta escalão soviético Três comandantes De importantes unidades soviéticas Estão em uma reunião De emergência No vilarejo Uialo Aproveito a oportunidade Para eliminar todos De uma só vez Puta que pariu Que da hora hein Essa missão aqui é boa Curitiba Aceitar essa missão Eles estão aqui Em Wailokailai Tem alguns lugares Para descer Eu vou descer logo Nesse lugar aqui Mais perto E me aparenta ser No alto De uma De uma montanha Eu consigo passar Por esse caminho aqui E chegar pela montanha Que é interessante Ou pela estrada Não Eu vou vir nesse aqui mesmo Me parece ser o melhor ponto De descida Deixa eu ver Como é que eu estou De equipamento Eu queria colocar Uma sniper aqui Mas eu não tenho ela né Eu precisaria mandar A base fazer Será que eu posso Entrar incógnito Na base É na real É nóis Acho que por enquanto Meu equipamento Segura as pontas Velho Eu vou no horário que der Foda-se Se for de dia A gente mata todo mundo Se for de noite A gente faz todo mundo dormir Vai ser lindo Matisse Danuna Missão principal Completo D-Dog Vai ser liberada Ai que lindo Só vejo Metal Gear Porque você joga muito Cara Às vezes eu jogo muito Às vezes eu faço umas cagadas Né Thales Mas eu estou tentando melhorar Mad Max daqui a pouco Andrei Sim senhor Fique tranquilo E agora Vamos caprichar nessa missão aqui Estou afim de fazer Estou afim de representar Posso chegar explodindo tudo Né cuzão Eu posso pedir suporte aéreo Isso é interessante também Dar um helicóptero de apoio lá Mas foda-se Eu acho que dá pra ser furtivo Né Isso aqui de novo Aquilo ali é o lugar que eu vou ou não Não Tá Beleza O que é isso aqui que ele falou Ele falou alguma coisa que ele mandou Alguém pra me ajudar Não O que eu estou fazendo Olha isso aqui Vamos cabalinho Eu tenho cuidado amigo Fica tranquilo Que aqui é Aqui é Corinthians A porra Tá Eu vou tentar chegar pelo meio das montanhas A gente fazer um reconhecimento do terreno Antes de ir pra cima Depois a gente tenta ir da maneira mais furtiva possível Faz todos os guardas no caminho dormirem Elimina os três comandantes soviéticos sem muita dificuldade E vamos pra casa Com as nossas famílias aí Nossos salários né Isso aí jovem Tá Ok 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 parou o cavalo volta volta o cavalo O cavalo caiu Ok desce então Daqui em diante eu vou caminhando Tá Tá ficando de dia Eu devia ter feito essa missão de noite Mas beleza Eu estou com roupa do deserto Então é tranquilo Tá O microfone detectou alguma coisa por aqui ó Tá Beleza É bom de dia que fica melhor pra vocês assistirem a live né Fica mais visível o jogo Tá Agora aqui eu vou tentar ir meio que na moral Evitar excesso de barulho E quero ser cauteloso nessa missão Cauteloso Vamos incorporar o Snake que existe dentro de nós Aqui temos um pouquinho de material biológico Opa Diamante bruto aqui Vacilando Vambora vai Se necessário aqui eu vou soltar a caixa Vem Meu primeiro objetivo aqui é identificar os meus alvos né Acho que esse é o principal ponto Tá Tem um diamante bruto por aqui Grande Caralho Que delícia Hum Eu tenho um soldadinho ali Essa reunião deve estar rolando no barraco principal ali né Naquela casinha principal ali de sempre Barulho de carro Barulho de carro Vem Opa Um dos alvos está ali Beleza Ele veio com dois guardas Eles estão fazendo reconhecimento do terreno Eu tenho o primeiro guarda ali Eu tenho o primeiro guarda ali moscando Ele provavelmente vai para o lugar da reunião Eu estou ouvindo barulho de carro Então segundo Caralho mano Essa relação aqui vai ser um pouquinho mais difícil Tem muito soldado Estou ouvindo barulho de carro Estou ouvindo barulho do carro Mas eu não consigo visualizar o carro Ali ó Será que eles vão ver aqui? Ali é meu segundo alvo com certeza Tá Alguém me viu Tá Preciso aproximar mais Mas com certeza ele é o cara que está calmo ali ó Os outros Que saíram correndo São os guardas dele Beleza Temos dois alvos Falta o terceiro alvo chegar Eu estou vendo mais ou menos Onde é que vai rolar a reunião ali Eu vou por fora Vou limpando o terreno Matando um por um E já me posicionar Meio que próximo da reunião Ó O barulho do terceiro carro Já está rolando já Beleza Cara Eu consigo passar sem alertar Nenhum dos guardas Na moral Opa Temos um guardinha aqui Vem pra cá Beleza Dorme Boa noite parça Beleza Como eles vão fazer uma reunião Olha eles estão ali dentro né É dessa casinha aqui Que eles estão Ou da da frente Estou muito perto dos meus alvos Eles estão os dois aqui Mas o terceiro está ali também ó Eu quero tirar a caixa Eu não queria isso aqui Vou jogar a granada lá dentro Vamos ver se rola Vão você aí Obrigado Boa noite Olha você, cavalo Cavalo Boa, deu certo Fiz tudo no silêncio e tal, evitei o conflito Não matei nenhum soldado deles Só os três alvos mesmo Já cheguei explodindo, mandando bomba na cara Caralho Vamos bem, vamos bem, jovens Muito bem, missão concluída com muito êxito E sem muita dificuldade O que importa, além de fazer bem a missão Não pode ter dificuldade Pra mostrar que é foda, tem que fazer o bagulho Sem sofrer Já era, já de break, amigo Um abraço A galera tem uma caixa de besta, mas tudo bem, né Ah, eu me dei, hein Zero a dez Quero nota de como foi a conclusão dessa missão agora Mandei aí, de zero a dez Pode mandar, pode ser honesto Ah, Patif nota dez Podia ter extraído eles Ah, eu dei classificação S, velho Tá bom Calma, eu não precisava matar Ah, mas foi bonito, gente Foi legal Falou, elimine os alvos Eu eliminei Foi bonito Seis Ah, porra, sério? Que coisa Ah, tô triste 7, 8, 7 É, mano, eu fui mó bem, velho Eu fui limpão Eu não sabia que dava pra extrair E devia valer a pena extrair Porque são três generais, né Alemão deu nota dez Olha, seis, seis, dez, seis Vai se ferrar, Blesma Ah, gente Vale a pena extrair os caras, então Parece inesperável Eu vi, elimine eles Ah, eu caguei Eu tô triste Mas foi bonito Mas foi bonito Vai, foi bonito Foi bonito Ah, eu caguei Fiz cagada, fiz cagada Mas foi bonito Ah, eu tô chateado Eu não sabia que dava pra extrair eles Eu Foi um S, não foi um 5 Olha ali a letra A nota é por letra Ah, tô bem triste, viu Eu achei que tinha ido mó bem Agora só agora que eu podia ter Extraído esse cara Agora eu tô preocupado com ter perdido muito Mas foda-se, foi divertido Saí jogando Saí jogando bomba Saí jogando Dando tiro Foi legal Conseguimos alguns voluntários Ah, eu tô chateadinho, jovem Você acredita que eu tô chateadinho? Eu tô chateadinho Ah, dei molinho Dei molinho mesmo Dá pra ter feito um negócio bonito Bom Temos mais missões paralelas E mais missões principais Né, deixa eu ver aqui Lista de operações paralelas Temos algumas missões paralelas Mas a parada é que eu vou fazer Alguma missão principal aqui Missão 8 Forças de ocupação Elimine o coronel Que foi realocado Do vilarejo Sacra E para o Forte de Macei E impeça a mobilização dos tanques Até o Forte de Macei Arma recomendada Míssel Caralho Arma recomendada Míssel Em duas missões Eu tenho míssel Para fazer essa missão? Eu não sei Os guerrilheiros rebeldes Estão lançando uma ofensiva Elimine o máximo de veículos De combate Conseguir para enfaquecer Os reforços Eu acho que talvez Deixa eu ver O que eu consigo fazer De desenvolvimento De arma de míssel Lá na base Recomendável Foi míssel O que é isso aqui? Aidroid Pô, vou fazer ele Parece ser bom Ah, preciso fazer entrega Entrega aqui Por favor Calma que eu quero mais Calma que eu quero mais itens aqui Dos novos Que eu posso fazer Posso fazer carga mais um Beleza Não, não solicita mais nada Não Peraí Binóculo com aproximação Variável para reconhecimento A longa distância Microfone direcional Eu quero um desse também Eu quero a caixa do deserto Ok O negócio me recomendou Mísseis Deixa eu ver Que arma que eu consigo Submetralhadora Fuzil Escopeta Lança Granadas Fuzil de precisão Metralhadora Lança Mísseis Eu ainda não posso Ainda não tenho Lança-míssel Pronto Deveria ter Depois daquela primeira missão Mas tudo bem Como é que eu vou fazer Uma missão de mísseis Sem mísseis Essa é a pergunta Que não quer calar Ah, tem a pessoa De nível 2 Já Vou pedir ela também Eu não estou me pedindo nada Acho que eu vou lá para a base Caixa da floresta Aproveitar e gastar o dinheiro E já antecipar Todas essas paradas Eu vou ter que fazer Um lança-granada Na real Porque eu acho que vai ser Minha solução para o mísseis Se pá Você precisa dar sniper Com tanques Patif sempre volte para a base Senão a moral da equipe Fica abaixo e tal Ok Então vamos voltar para baixo Deixa eu pegar só essa caixa Essa caixa aqui Eu termino de arrumar as coisas lá Espera Essa é a caixa Então vamos para a base Vai, foda-se Deixa eu ver como é que eu posso Solistar a extração aqui Ahn... Helicóptero Aí eu pego o ponto de encontro Estão prontos por aqui Pé de pano Vem, vambora Espera o helicóptero chegar E vamos para a base Eu aproveito e tomo banho Termino de preparar os equipamentos lá E é nóis Patif, por que você não joga CSGO? Cara, porque assim como League of Legends Airds São jogos que Demandam muito mais tempo De dedicação e jogatina Do que eu realmente tenho Então Fica bem complicado De jogar muitos jogos assim Que tipo assim Porra, que demandam tanto tempo Sabe, para progresso e tal Para mim fica realmente Bem complicado Pelo meu trampo, né Pela produção de conteúdo Isso Dificulta e limita bastante O meu tempo de jogatina Eu vou lá para a base Porque eu quero atualizar Os equipamentos, velho O pessoal está falando Para pegar Sniper Que aparentemente Com a Sniper Eu consigo Matar os tanques Então tá bom Vamos, vamos, vamos Correr atrás das armas Da Sniper Da Sniper E mais um pouquinho Só vai ser tempo De eu ir na base Arrumar as coisas E a gente ir para o tão Aclamado Mad Max Que vocês tanto querem Que é Pequod Chegaremos em breve Na zona de aterrissagem Então vem Duas horas, mano Isso aqui é um bagulho Meio chato Esperar esse helicóptero É meio chato Mas eu entendo Que é necessário Porque em algumas situações Isso aqui vai ser decisivo Vem, amigo Vambora Quero ir para a base Me leve para a base Pé de pano Até daqui a pouco Esse cavalo humano É muito bom, mano Caralho Eu que amo, JVS Pati, por que você é virgem? Cara, porque eu acho Sexo só depois do casamento Essa é a real Melhore sempre o binóculos Quando puder Para encontrar membros Mais abridosos Ok, anotado também Sniper tranquilizante Silenciada Nada mais opê que isso É, me parece É uma boa ideia, né? Porque eu vou deitando Os caras Vai geral dormindo Eu só chego depois E faço a limpa Beleza, anotado Anotado, senhores Anotado Ah, legal Agora meu binóculo Tem uma função melhor Caralho, que foda Isso vai ser muito legal Agora eu vou conseguir Extrair o pessoal bacana Beleza, mano Tá anotado Agora eu quero ir Para a Mother Base Sabe o que é uma parada? Eu não sei ir para a Mother Base Como é que será Que eu vou para lá? Alguém sabe Acho que eu tenho que Abertar aqui E... Loja, informações Recordes, controle de opções Eu não sei, gente Como é que vai para a Mother Base Acreditam? Que coisa ridícula, né? Que da hora, velho Caralho, que da hora Eu não sabia que dava Para fazer isso aqui, não Mas calma Eu não sei, gente Como é que vai para a Mother Base? Deixa eu perguntar aqui No chat Que vai demorar Para vocês responderem Como vai para a Mother Base? Para a Mother Base Gente Vamos ver se vocês conseguem Me ajudar aí Porque eu não sei Eu não sei a opção Normalmente eu vou para a Mother Base Automaticamente Missões Mother Base Missões... Voltar a Mother Base Ok Muito obrigado, viu? Obrigado, gente Então, beleza Estamos indo para a Mother Base Eu vou terminar de arrumar as coisas Aumentar a moral da minha equipe Será que o Dog não cresceu não, né? Ia ser bem legal Mas acho que ele não cresceu ainda não Preciso fazer mais uma missão, parece Caralho, que susto Oh Você vê isso nos filmes? Isso é um automático Não se preocupe, tentando desligar o recorre Você faz isso com um revolver Nós, Diamond Dogs Agora somos uma força para se encontrar Nós temos a atenção do mundo Nós não somos uma militação de tribula Então não se torne como um Você aprenderá como um Um soldier que luta Você esquecerá tudo o que a Hollywood te ensinou E se eu me engano Fazer algo mais Você sabe Engravings Não dá-lhe Não dá-lhe Tentando-lhe Não dá-lhe Não dá-lhe Não dá-lhe Não dá-lhe Não dá-lhe Toma essa bronca, né, de graça Beleza, estamos na base, deixa eu dar um golpe nesse cara aqui Fica aí brincando de dar tiro, rapaz, me respeita Ah sim, ele é meu cachorro, então respeitem Beleza, pessoal, chegamos aqui na Mother Base, deixa eu tomar um banho A gente vai arrumar os nossos equipamentos Ah, é aqui, banhão Olha Gente, por que tem um post de uma gostosa? Cheguei Ah, eu vou tomar um banho e a gente arruma os equipamentos e a gente vai pro Mad Max, beleza? Bora Pati fica olhando pra uma placa que tem o desenho de uma caixa Que placa? Essa aqui? Olha, outro pôster De outra gostosa, vai entender Cavalo branco que me dá sua mão Beleza Equipamentos agora Vamos arrumar tudo aqui nos equipamentos É, em Mother Base Recursos, tá Ok, eu tô com os recursos, eu não vou nem mexer em recursos Porque eu preciso dos recursos, não precisava nem ter aberto isso Gerenciamento de equipe Ah, eu tenho com uma galera já arrumada, pelo jeito Ou não? Caralho, eu tenho que arrumar a galera? Deixa eu ver se eu consigo Eu queria, tem como fazer isso automático? Ahn, ok Entendi, calma Então eu posso mandar o pessoal pra várias bases Ahn, unidade médica Caralho, não tem jeito de fazer isso automático? Ah, dá pra marcar, ó Eu lembro que tinha um botão pra fazer isso aqui automático, mano Só que eu não lembro como é que faz, não Ah, tá Ah, não, mas o que eu tô fazendo é desmembrar uma dos meus negócios e mandar os caras pro outro, né Tá errado isso aqui Depois eu mexo com isso aqui com mais calma Deixa eu ver o que eu preciso desenvolver aqui Armas e itens Pessoal falou da sniper Deixa eu ver Arma primária Fuzil de precisão Com silenciador Mas não tem aqui Ah, essa aqui seria, ó Eu preciso do nível da unidade de PD 15 E do nível da unidade médica 15 também E aí eu consigo fazer isso aqui Será que eu consigo ir aprimorando pessoas? Ah, não, mas a minha PD tá baixa, né Esse que é o problema Porque, ó, eu tô tirando gente da PD e não tá subindo o nível Eu precisava colocar uma galera na unidade médica Mas aí pra isso eu preciso enfraquecer as outras unidades Então isso é ruim Tipo, ó, eu enfraqueço Ah, entendi Tá, então não vale a pena não Saquei Entendi Mano, a real é que eu preciso pegar mais gente, né, velho Eu preciso ir lá pro campo de batalha pegar gente pra caralho Olha, por exemplo, o Miller, ele coloca qualquer negócio bem Puta, eu não sei mexer nisso direito Na moral Preciso depois ter uma paciência pra mexer nisso aqui Beleza Galera, a gente vai encerrando por aqui O Metal Gear E vamos agora pro Mad Max Mad Max é amor Mad Max é vida E eu só vou dar Vamos fazer o seguinte Pera Preciso respirar um pouco também É... Já tô quase duas horas de live aqui Então eu tô um pouquinho cansado já Deixa eu ir pra Menu principal Beleza Vão... Eu vou passar